Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Oh, violão que me tire dessa solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Oh, violão que me tire dessa solidão Oh, violão que me tire dessa solidão Muito obrigada